um furo enorme assustou gente aí pessoal aí amigos internautas pessoal um grupo de escoteiro que estava fazendo um acampamento nesse local eles estavam com um cachorro de estimação cachorro dele sumiu e na procura do cachorro eles encontraram algo aqui o cachorro eles não acharam mas encontraram esse local aqui ó aonde esse grupo relatou para nós deram o nome aqui de pedra do sacrifício eles deram esse nome aqui vem aqui dá uma olhadinha o local não fica muito distante da cidade fica próximo a uma estrada o local não fica muito distante aí da civilização e olha aqui gente a gente veio até aqui aonde eles deram o relato cuidado aqui também tá cheio de caco de vidro aqui no chão muito caco de vidro aí pessoal aqui no chão e olha só o que eles relataram para a gente aí aqui ó falar aqui que eles deram o nome aqui pedra do sacrifício porque eles encontraram isso aqui ó dá uma olhada aí ó sangue alguma coisa aí não sei o que que é olha aí pessoal olha dá uma olhada aqui na gamela aí ó estranho né o local e essa gamela aqui também é muito estranha aqui também tem mais umas coisas aí ó ó com toda licença aí tem mais umas tipo uns catiçal umas velas e o mais interessante aqui foi aquilo ali que eles viram aí ó é um tipo de uma uma olhada opa derrubei o negócio aqui e olha aí pessoal interessante negócio ali ó vamos lá câmera vem e olha aqui pessoal mesmo olha aí pessoal algo estranho aí meio bizarro pode ser brincadeira de alguém sei lá o que que é isso daí parece sei lá um urubu o que que é isso daí gente fica comentário de vocês aí ó vamos fazer um detectorismo aqui vamos ver se a gente resgata alguma coisa sei lá pode ser que tem alguma coisa aí nesse local vamos poder ter turismo vamos lá é um pesado clima aqui e os escoteiros que depararam com seu local e olha que são escoteiro pessoal eles saíram os maiores apuros por aí gente porque é estranho ó tem muitas coisas aí muitas coisas aí ó no chão tem garrafas tem sapatos muita garrafa muito sapato olha aí ó garrafas ó faz tempo que tá aí gente ó garrafas antigas e bateu um sinal aqui peguei alguma coisa aqui pessoal peguei alguma coisa aqui pessoal dá uma olhada aí o que que é isso gente dá uma olhadinha aqui o que que é isso gente e bateu forte isso aqui hein olha aí ó uma mão que coisa estranha e tem uma pedra de brilhante aqui ainda gente olha só dá uma olhada aí ó e aqui embaixo só olha que diferente que é aqui ó tem uns material meio dourados embaixo se alguém sabe o que que é isso aí deixa os comentários olha é silício isso aqui gente e o peso dele também uma peça bem pesada estranho estranho meu tudo aqui é é estranho tudo aqui é forte o clima aqui é um clima realmente pesado mesmo e aí olha muita coisa e sapatos tem mais umas coisas que eu nem quero mostrar para vocês nem vou falar o nome olha aqui ó e olha aí ó já para não dar problema aí e vamos lá vamos ver se tem mais alguma coisa aí esse local aí misterioso aqui nesse local assombrado só tem um sinal lá embaixo lá ó mas eu vou pegar a força ali e aí o sinal aqui embaixo Tá ruim de entrar aqui, gente. Os matos espinhentos aqui. Já machuquei minha mão aqui agora há pouco. Ali, ó. Fez um furo na minha mão aqui agora há pouco ali com luva e tudo. A gente se corta, gente. Olha ali, ó. Fez um furo aqui enorme aqui na minha mão. Acho que um caco de vidro ali embaixo ali. Então machuquei minha mão já aí. Passei um remedinho ali que a gente traz bastante coisa. Aí aqui, pessoal. Bateu um sinal aqui, ó. Vamos pegar o detector de novo. Deu uma limpada aqui no local. Peraí, gente. Peraí, ó. Peraí, gente. Estranho, olha. Dá uma olhada. Muita coisa. Olha aqui o que apareceu aqui. Mostra aqui, câmera, hein? Tô vendo duas coisas aqui, gente. Dá uma olhada aqui. Opa! Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui que a gente encontrou aqui. Esse arrepiou, hein, gente? Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada. Olha que coisa estranha essa daí. Tipo uma daga. Mostra bem, câmera. Bem debaixo em cima pro pessoal aí. E olha a bainha dela aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui arrepiou agora, hein? Olha aí. Tem umas marcações, pessoal. Cara, o que é isso, gente? Olha. Esse aqui é um chifre. Eu não sei do que é esse chifre, gente. Pode ser chifre de búfalo. Não sei o que é. Olha aí, ó. Essa aqui. Os dois se assustaram. Assustou, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aí, ó. É um... É um chifre mesmo. Pode ver aqui por dentro, aqui, ó. Que coisa sinistra, gente. Essa aqui também é sinistra. Dá uma olhada aqui a ponta dela aqui atrás. Olha aí. Olha aí. Não sei não se não foi essa ponta aqui que eu bati minha mão ali na hora que eu tava escavando, que eu furei minha mão. Olha aí, pessoal. Essa aqui é sinistra também. Vamos deixar aqui. Que essa aqui arrepiou, hein? Fica aí o comentário de vocês aí, ó. Dá uma olhada, pessoal. Vamos ver se a gente explora mais alguma coisa por aí. Vamos ver o que a gente encontra por aí. Pessoal do céu. Dá uma olhada aqui o que a gente encontrou aqui. A gente vai dar mais uma explorada aqui no local. Olha só o que que a gente encontrou aqui. Dá uma olhada. Essa aqui é assustador. O local aqui é assustador, gente. Dá uma olhada aqui. Dá uma licença aí. Olha aí, pessoal. Parece aquelas coisas tribal. Parece aquelas máscaras tribal. Essa aqui assustou a gente aí, pessoal. Dá uma olhada nisso daqui. E aqui também, ó. Dá uma olhada aqui dentro. Olha aí, ó. É tipo uma... É uma taça de madeira, pessoal. Olha, é uma taça de madeira. Aquela ali também é uma coisa de madeira. E aqui, ó. Tem coisa aqui dentro. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês. Olha aí, pessoal. Tem coisa aqui dentro. Gente do céu. O local aqui é pesado mesmo. Bem que eles relataram aqui que o local é sinistro. Isso aqui é muito sinistro, gente. Olha aí, ó. Vou mostrar aqui melhor pra vocês. A cabeça de cobra. Olha aí, pessoal. Se alguém sabe o que é isso aqui. Mas pra mim parece aquelas coisas lá. Estou lembrando os vídeos, os filmes que o Gil da Selva assistiu. Parece aquelas coisas tribal. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nisso daí. Isso aqui é estranho, hein? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Essa aqui arrepiou, gente, aí. Olha aí, ó. Vamos passar o detector pra ver se tem alguma coisa nesse local aí. Olha aí, pessoal. Dá um sinalzinho aqui. E aqui pareceu algo aqui, pessoal. Nossa. Olha aqui, ó. Algo meio... Meio assustador, meio bizarro também que encontramos aqui embaixo. Gente, dá uma olhadinha aqui. Olha só. Que coisa bizarra aí, pessoal. Mais um. Algo encontrado. Uma cara muito feia ali. Uma cara de... Não sei se é uma cara de leão. O que que é isso daí? Mas é... Se for um leão, é um leão assustador. Olha aí, ó. Mais uma peça resgatada. Local aqui é pesado, gente. A gente vai dar mais uma explorada aí pra ver se encontra mais alguma coisa. Acompanha nosso trabalho aí, que esse local aqui é muito estranho, gente. Olha aqui embaixo aqui, ó. Não mostrei pra vocês aqui embaixo. Mostra aqui também. Aqui embaixo. Vou botar minha luva aqui pra pegar nessas coisas. Olha aí, pessoal. Coisa estranha mesmo aí. Vamos dar mais uma explorada. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Eu vou dar um tempo aí que eu não tô legal. Não tô legal mesmo. Muita coisa estranha aí. Mexe com o sentimento. Mexe com a... Com o cérebro. Mexe com a cabeça da gente. Mas a gente vai dar mais uma olhada assim. Achar mais alguma coisa. Tá aí na sequência aí no próximo vídeo pra vocês aí. Olha aí, ó. Coisa muito estranha. E fica o comentário de vocês aí. Nem vou mostrar aquelas coisas de novo lá da pedra do sacrifício. Vamos lá. Música 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 Música